e aí pessoal beleza esse vídeo é o caminho da volta né que eu fiz de ocean city até cidade de rockville é trajeto o s 301 soft ou sul para o s 50 west ok então na volta assim realmente teve assim um pouco mais de trânsito né então é isso isso é fiquem com essas imagens apreciem a vista do xp e também da da ponte que eu achei assim bem legal pra compartilhar com vocês então eu espero que vocês gostem dessas imagens deixe aquele like ou dislike como te compartilhe se inscreva no canal valeu E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí